Lamentamos, pessoal, trazer essa triste notícia, gente, envolvendo um dos grandes apresentadores. A notícia acaba de ser confirmada nesta noite de sábado. Essas e outras informações daqui a pouco, mas eu peço a você que é novo aqui, se inscreva, ative o sininho, deixa seu like e vamos agora, gente, para a notícia. Um dos grandes apresentadores do Brasil, Silvio Santos, pessoal, isto mesmo. Muitas pessoas querem saber, né, de o que aconteceu com Silvio Santos. Silvio Santos morreu, é o que todo mundo está pesquisando. E agora eu vou trazer para você todos os detalhes, gente, dessas informações que acabam de chegar. Se eu fosse você, não sairia daí após a vinheta. Bom, pessoal, a notícia, gente, que é mais esperada por muitos que gostam, né, gente, do querido apresentador Silvio Santos, isto mesmo. Para quem não sabe, né, gente, após de idas e vindas há várias vezes no hospital, agora a notícia nesta noite foi confirmada. Internado, gente, desde a quinta-feira no hospital Albert Einstein, lá em São Paulo, o apresentador, gente, Silvio Santos, então, segue sobre cuidados médicos neste sábado. Apurou, gente, o site O Globo. O estado de saúde de Silvio Santos inspira cuidados da equipe médica e a condução do caso foi assumida nesta última sexta-feira pela direção do hospital em esquema de blindagem total. Afirma a fonte, gente, que acompanha esta internação, né, gente, misteriosa. Muitas pessoas não dão muitos detalhes, né, gente, sobre o que está realmente acontecendo com ele. No dia da internação, né, pessoal, o SBT chegou a afirmar que o comunicador que se recupera de um quadro de H1N1 iria apenas fazer exames de imagens. No entanto, uma nova condição de saúde o impede de deixar o hospital, gente. Não há novidades, por enquanto, afirmou a assessoria do SBT ao Globo neste sábado. Então, né, gente, a tensão é grande, gente, em torno, né, pessoal, aí da saúde de Silvio Santos. Ele que está com mais, né, gente, de 90 anos de idade e, por conta disso, né, gente, muitas pessoas estão preocupadas, né, gente, o que está acontecendo. E também há muitas especulações, né, gente, a respeito da saúde dele, da mesma vida, né, gente, correndo risco de vida. Muitas pessoas estão comentando sobre isso, mas, como podemos ver, o site, na verdade, o SBT informou que ele está internado mesmo, gente. E está se recuperando, mas iria apenas fazer, né, gente, exames de imagens, segundo o SBT, mas, no entanto, continua hospitalizado lá em São Paulo, gente. Então, né, gente, assim que sugiro mais informações atualizadas sobre isso, eu trago para vocês aqui em nosso canal. E vamos agora também a uma notícia, gente, que acaba de ser confirmada neste sábado, a triste perda. Lamentamos, pessoal, informar a triste morte aí, gente, de nos querido, principalmente narrador e apresentador, gente, que, infelizmente, acabou falecendo, pessoal, neste sábado. Morre aos 89 anos de idade o narrador e apresentador Silvio Luiz. A notícia também foi confirmada através dos seus parceiros e companheiros de televisão ao Band News, né, gente, que confirmou também a triste perda aí, como podemos ver nessas imagens. Fica os sentimentos aos familiares e amigos e que descansem em paz.